A nossa história... Seis anos e meio. Vai fazer sete anos. E nós fomos nos cruzando, assim, pelo Algarve. Tentei meter conversa uma vez com ela, mas era demasiado criança ainda. Estava noutra. A Mel estava noutra. E passado uns quantos anos, uns cinco anos ou isso, voltámos a encontrar e, claro, aí já surgiu o clique. Amém.